Quando a noite escura ainda cobria o mundo, a eterna montanha de gelo já existia. Naquele local de clima extremamente frio, viviam muitas criaturas míticas que poucos conheciam. Depois de milhares de anos, das profundezas da montanha de gelo, emergiu a personificação do gelo eterno, a rainha de gelo Isa. Todos os dias, o dever da rainha Isa era garantir que o gelo cobrisse toda a montanha para as criaturas vivas. Não muito tempo depois, a tribo do Sol apareceu no céu com a missão de trazer luz para ajudar o mundo a escapar da escuridão eterna. Porém, o filho do Sol, o guerreiro Anvar, extremamente ambicioso e arrogante, acreditava estar acima de todas as espécies. Ele queria mostrar o seu poder, então comandou os guerreiros da tribo do Sol para conquistar todas as terras, incluindo a região da eterna montanha de gelo. A eterna montanha de gelo derreteria se o Sol se aproximasse demais, e tudo que nascesse da montanha de gelo não sobreviveria. Para proteger esta região, a rainha Isa e o guerreiro do Sol Anvar travaram batalhas intermináveis dia após dia. Ataquem! Você superestima sua força! Como resultado, a força juvenil de Anvar nunca derrotou a rainha. Milhares de anos se passaram com um trabalho tão repetitivo, e a rainha Isa começou a sentir solidão e desejo de ter alguém para conversar. Neve! Posso criar uma pequena vida a partir desse floco de neve para ser uma companhia para mim. Assim, com a magia e o amor de Isa, nasceu a princesa da neve, Winnie. Winnie, fofa e adorável, foi cuidadosamente criada pela rainha Isa e adorada por todas as criaturas da montanha de gelo. Para além da área da montanha gelada, Isa levou Winnie a aldeias humanas para permitir que a princesinha visse o mundo além. Aqui, Winnie brincava alegremente com outras crianças e seus pais. Pai, mãe, vem cá, rapidão! Rainha Isa, todo mundo tem pais? Quem são meus pais? Winnie, você não é como as outras crianças. Você é uma pequena floco de neve criada pela minha magia e amor. Então você é minha mãe? Obrigada por me trazer a este mundo. A rainha Isa sentiu pela primeira vez o amor e a conexão com essa vidinha. Mas, de repente, Winnie desmaiou. A menina estava derretendo gradualmente porque estava longe da montanha de gelo por muito tempo. A rainha Isa rapidamente usou sua magia para preservar a vida de Winnie e a trouxe de volta para a montanha de gelo. Naquele momento, Anvar avançou inesperadamente contra a rainha Isa. Tendo perdido diversas vezes, ele decidiu encontrar o ponto fraco da rainha Isa para poder derrotá-la. Quando Winnie desmaiou, ele viu a rainha preocupada e menos vigilante. Então decidiu atacar. A rainha lutou bravamente, tentando proteger Winnie. O derrotou facilmente e rapidamente trouxe a princesa de volta à montanha de gelo. Isa criou uma capa de gelo eterno para Winnie. Com essa capa, ela não iria mais derreter quando saísse. Um dia, enquanto brincava sob a montanha de gelo, Winnie viu um menino assustado diante de um grande urso polar. Ei, urso polar! Não assuste o garoto desse jeito. Vá para casa rapidamente. O urso polar ouviu a princesa e foi embora. Mas o menino continuou chorando. Winnie tentou confortá-lo, mas não surtiu efeito. O que está fazendo com meu filho? O pai do menino correu, viu o filho aos prantos, pensou que Winnie tinha o feito chorar. Repreendeu-a e levou o menino embora, deixando Winnie sozinha. A princesa da neve sentou-se lá e chorou tristemente, sem entender o que ela havia feito de errado. Eu não fiz nada com ele. Se eu tivesse um pai, ele me protegeria como o pai do menino, não é? Neste exato momento, Anvar apareceu, brilhando intensamente e confortou a princesa da neve. Não chore, princesa. Quem é você? Olá, sou Anvar, amigo da rainha Isa. E você resgatar aquele garoto antes? Não chora, você não fez nada de errado. Vamos, deixa eu levá-la para brincar. As palavras reconfortantes de Anvar deixaram Winnie mais animada e ela concordou em ir com ele. Ela foi levada para a aldeia dos humanos, onde desfrutou de comida deliciosa e brincou o quanto quisesse. Obrigada, Sr. Anvar. Hoje foi muito divertido. Se eu tivesse um pai, ele provavelmente me trataria tão bem quanto você. Então, quer continuar brincando comigo? Sim, claro! Então mantenha esse segredo da rainha Isa. Temos um pequeno conflito. Espere eu me reconciliar com ela. E então nós três sairemos juntos, tá bem? Certo. Eu realmente espero que nós três possamos sair juntos um dia. A partir de então, Anvar de vez em quando marcava encontros para conhecer Winnie e explorar coisas novas e interessantes juntos. A princesa Winnie brincava muito mais ao ar livre do que antes, mas a rainha Isa ainda se sentia confortável em deixá-la sair. Ah, estou atrasada! Vou sair para brincar, Isa! Até aquele dia fatídico em que Winnie saiu apressada e esqueceu sua capa de gelo. Isa rapidamente a perseguiu, procurando pela princesa da neve. E de repente, ouviu um grito alto que a fez acelerar sua perseguição. Isa chegou e viu Winnie derretendo lentamente no brilho de Anvar. A ira cresceu dentro de Isa, e ela atacou Anvar com sua mais poderosa magia de gelo eterno. Inesperadamente, a rainha encontrou Winnie saltando para proteger Anvar, fazendo com que ela se transformasse em um bloco de gelo. Tanto Isa quanto Anvar ficaram surpresos com as ações de Winnie. Isa pediu para Anvar usar o seu poder solar para derreter o bloco de gelo, mas não funcionou. Você sabe, Isa, para derreter o gelo eterno, você precisa aproximar Winnie do sol. Se eu aproximar a Winnie do sol, eu vou derreter também! Então é esse o seu plano, Anvar? Você realmente quer me destruir a ponto de prejudicar uma garota inocente? Calma, mulher! Eu também gosto muito dela. Me deixe chamar o sol mais perto. Enquanto o sol derrete o gelo ao redor da Winnie, você usa seu poder para proteger a montanha. Isa, para salvar a princesa Winnie, concordou com o plano de Anvar. Em troca, ela forçou Anvar a usar um anel de gelo eterno para limitar o seu poder e impedi-lo de danificar a montanha de gelo. Além disso, a rainha Isa levou Anvar ao topo da montanha para que ele chamasse o sol. Então, Isa criou muitas camadas de neve para proteger as criaturas da montanha de gelo quando o sol se aproximasse. Finalmente, o sol estava próximo. A rainha Isa trouxe Winnie para a frente do sol e usou seu poder para proteger o restante da montanha de gelo. O bloco de gelo que cercava Winnie desapareceu gradualmente. E a rainha Isa também enfraqueceu diante do calor do sol. Aproveitando a oportunidade, Anvar correu para puxar Isa em direção ao sol. Anvar! Seu maldito! Quanto mais perto ele chegava do sol, mais fraca a rainha Isa ia ficando, enquanto Anvar ficava mais forte. Ele quebrou com sucesso o selo de gelo de Isa e continuou a arrastá-la para mais perto do sol. O sol permaneceu perto da montanha de gelo por mais tempo do que o inicialmente esperado. A neve e o gelo começaram a derreter, fazendo com que as criaturas que viviam na montanha gelada entrassem em pânico. O bloco de gelo de Winnie também derreteu quase completamente. A princesa usou toda a sua força para se libertar do gelo. No céu, a rainha Isa estava sofrendo para lutar, tentando escapar de Anvar e voar de volta para a montanha de gelo. Winnie percebeu a urgência e rapidamente vestiu sua capa de gelo eterno para ajudar a rainha Isa. Isa viu Winnie saudável e alegre, sentindo-se aliviada, e voou para abraçar Winnie com toda a força. Minha Winnie, que bom que você está bem. Mamãe Isa, sinto muito por te deixar preocupada. O momento do reencontro não durou muito. Anvar, furioso, voltou atrás e correu para destruir as duas de forma decisiva. As duas juntas desencadearam uma poderosa magia de neve, derrotando Anvar e transformando-o em incontáveis pequenos flocos de neve. O sol gradualmente se afastou da montanha de gelo. Tanto a rainha quanto a princesa usaram seus poderes para restaurar a terra gelada e trazer todas as criaturas de volta. Eu não tenho pai, mas está tudo bem. O amor e carinho da mamãe Isa são mais que suficientes. Isa e Winnie continuaram a viver felizes juntas naquela montanha de neve gelada. Cada pessoa teve encontros inesquecíveis que nunca seriam esquecidos ao longo da vida. Para o espírito do gelo Snow Vera, o 1 foi a primeira vez em que ela viu Maya, a criança que a resgatou. Somente aqueles com almas puras e gentis poderiam ver o espírito do gelo. A partir daí, elas formaram um vínculo especial. Sigam Woa Fairy Tales para acompanhar essa história. Muitos anos depois, no inverno frio, Snow Vera cumpriu o seu dever, levando a neve alva aonde quer que fosse. Em pouco tempo, toda a aldeia ficou coberta de neve e o ar ainda mais silencioso. A divindade das quatro estações, Harmonia, confiou-lhe a tarefa de proteger e cuidar da aldeia durante o inverno. Enquanto descansava, Snow Vera encontrou coincidentemente sua velha amiga. Ela sentiu que Maya estava gravemente doente, com a sua força vital diminuindo. Venha cá. Você ainda me reconhece? Como eu poderia te esquecer? Maya sofreu um acidente inesperado, que a deixou paralisada da cintura para baixo. Ela não poderia sair da casa e tanto seu corpo quanto sua mente sofreram. Talvez quando o último floco de neve cair, será minha hora de partir. No entanto, a jovem permaneceu otimista, ainda que incapaz de realizar o sonho de se tornar uma dançarina habilidosa. Além disso, ela tinha uma lista de desejos malucos que queria realizar antes de falecer. Mesmo que se sejam sonhos distantes, eu ainda me permito sonhar. Snow Vera ficou tocada. Em gratidão pelo antigo vínculo, ela prometeu ajudar Maya a realizar todos os seus desejos durante o inverno. Com este novo corpo, Snow Vera embarcou em uma última aventura com Maya. Em seu primeiro desejo, Maya desejou correr e pular livremente. Isso é tão divertido! Depois de brincar, Snow Vera descansou diante de uma cerejeira solitária no meio de um vale gelado. Sabe, eu adoro borboletas porque elas representam liberdade, felicidade. Mas, infelizmente, o tempo não permitirá que Maya testemunhe essa imagem, da borboleta se libertando do seu casulo e flutuando no céu azul. Não se preocupe, Maya. Posso criar uma borboleta pra você. Maya também queria experimentar como era viver em um castelo e ser tratada como princesa. Dessa forma, com Snow Vera no corpo de Maya, elas realizaram todos os seus desejos. Elas também ajudaram os aldeões. E, ao mesmo tempo, Snow Vera praticava dança para ajudar Maya a realizar o seu desejo de se tornar uma dançarina. No Festival de Inverno da Vila, Snow Vera executou uma linda dança do cisne na neve, hipnotizando a todos. O último dia de inverno chegou. Em apenas mais um dia, tudo acabaria e a alma de Maya partiria para sempre. Snow Vera começou a ver Maya como uma amiga importante em sua vida. Enquanto eu não perder o último floco de neve, você nunca irá embora. Snow Vera, então, utilizou todo o seu poder para criar um poderoso encantamento de gelo, envolvendo a vila com um inverno eterno. Como a primavera não chegou, os aldeões não puderam cultivar ou viajar para ganhar a vida. Então, eles se reuniram para implorar a Snow Vera que acabasse com aquilo. Por favor, não pode ser assim. Está na hora de eu partir. Snow Vera resistiu teimosamente, recusando-se a ouvir qualquer apelo. A comoção chegou aos ouvidos da divina deusa das quatro estações, Harmonia. Ah, minha criança teimosa, como você ousa perturbar o ciclo das estações! Porém, o encantamento do gelo só poderia ser quebrado por sua criadora. Se alguém o quebrasse, essa pessoa pagaria com a própria vida. Se a Harmonia ainda ervisse, Snow Vera desapareceria e o inverno acabaria para sempre. Então, a Harmonia silenciosamente trouxe Maya para o reino eterno. Não! Onde está Maya? Eu a levei! É hora de Maya entrar no ciclo da reencarnação. Essa é a lei. Não! Eu tenho que achá-la! Você é tão teimosa! Além disso, quanto tempo você pretende ficar neste corpo? Voltarei à minha forma original quando Maya ressuscitar! O reino eterno era um lugar sagrado, existindo entre o mundo humano e o mundo das almas. Aqui estava uma bela cidade, com as quatro estações entrelaçadas, e não havia o conceito de tempo ou espaço. As almas podiam fazer o que quisessem, mas algumas almas se perderam, incapazes de reencarnar ou permanecer no mundo mortal. Snow Vera procurou sua amiga em todos os lugares. Finalmente, ela descobriu que a alma de Maya foi capturada por um grupo de espíritos malignos. Eles tinham apegos fortes, incapazes de reencarnar, e assim permaneciam, atormentando as almas mais fracas. Solte minha amiga! Os espíritos malignos não seriam facilmente subjugados, afinal, eles se cultivaram por milhares de anos para se tornarem demônios. Tome isso! Maya, você tá bem? Sim, eu estou bem. Obrigada! Volte comigo, Maya. Vou criar uma imagem de neve pra você e colocar sua alma lá. Assim, você poderá viver pra sempre no inverno. Eu entendo. Mas primeiro, você poderia vir comigo a um lugar especial? Você pode ver essa cerejeira também? Sim. E a única maneira de sair do Reino Eterno é passando por ela. Mas primeiro, você pode me ajudar uma última vez? Ela queria ver as flores de cerejeira florescendo junto da sua amiga, Espírito do Gelo. Quando Snow Vera se virou para olhar para Maya, ficou surpresa ao vê-la desaparecendo e se transformando em pó de fada brilhante. Por favor, Snow Vera, acabe com o Inverno Eterno. Durante o tempo que brincamos juntas naquele inverno, você me deu uma vida muito significativa. Me fazendo desapegar de tudo. Estar pronta para um novo começo. Então, por favor, entenda e liberte a vila desse poderoso encantamento de gelo. Snow Vera, aos prantos, percebeu que era hora de aceitar a realidade e deixar tudo de lado. Finalmente, Maya poderia reencarnar. Essa cerejeira também era uma ponte entre o Reino Eterno e o Mundo Mortal. Aqui ainda não havia o conceito de tempo ou espaço. Portanto, o que aconteceu na árvore poderia ser visto no Mundo Mortal. Acontece que o casulo de borboleta que elas viram durante o inverno passado era a imagem de Maya reencarnando no futuro. Agora, a primavera havia chegado. Maya reencarnou como uma borboleta livre e orgulhosa. Snow Vera abandonou todos os apegos e compreendeu que todo final teria um novo começo. Ela também se tornou mais responsável como espírito. Todo inverno, ela voltava a esta vila para brincar com a sua linda amiga borboleta. Por favor. Tu vois, very toast.